Aonde está meu companheiro Meu grande amigo da estrada Em um posto estacioné Mas quando eu voltei Ele já não estava Se acaso alguém o encontrar Segure um pra mim, por favor Ele é um cavalinho equipado Do mar cortinado em Tertulho 2 Trabalhei quase 15 anos Com o cadão 76 Depois de muitas batalhas O meu grande sonho Eu realizei Dei meu trucão de entrada E a diferença eu financei Aonde está meu companheiro Meu grande amigo da estrada Em um posto estacioné Mas quando eu voltei Ele já não estava Amigo irmão da estrada Para você me ajudar Vou dar a dica do meu bruto Porque de repente posso encontrar Com 25 toneladas Em alto estrada Alguém pode alcançar Aonde está meu companheiro Meu grande amigo da estrada Meu grande amigo da estrada Em um posto estacioné Mas quando eu voltei Mas quando eu voltei Ele já não estava Aos patulheiros da estrada Eu peço a colaboração Em casa meus filhos esperam Como vou chegar sem o meu caminhão Agora que estava no fim Faltava pra mim Só uma prestação Agora que estava no fim Faltava pra mim Só uma prestação Aonde está meu companheiro Meu grande amigo da estrada Em um posto estacioné Mas quando eu voltei Ele já não estava Se acaso alguém o encontrar Segure o pra mim por favor Ele é um cavalinho equipado Com a cortina do Intercule 2 Trabalhei quase 15 anos